Pessoal, vamos falar sobre a reportagem da TV Cultura. Olha só, o seu Dória está preocupado com a live do Bolsonaro lá no quartel. E vamos falar também sobre políticos do Nordeste. Essas notícias foram sugeridas por Eu Tenho Medo da Rede Manchete e pelo Ivan Gadoso. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, olha a notícia da TV Cultura. Porque a TV Cultura, para quem não sabe, é lá de São Paulo, é uma entidade lá só do governo paulista. E lógico, como padrão, faz lá a política do Dória. E olha só com o que eles me saem, né? Que o fato do Bolsonaro ter feito uma live pode gerar crime de responsabilidade e impeachment. Nossa senhora, caramba! O que eu estou trazendo aqui para vocês isso? Vocês sabem que eu falei ano passado isso, eu falei que olha só, março e abril desse ano seria o pico da tentativa de derrubar Bolsonaro via impeachment, né? Eles não desistiram disso, eles ainda acham que tem chance de seguir com isso. Mas a essa altura do campeonato, o foco dos caras já não é mais esse. Impeachment é muito pouco provável agora. Nós já estamos entrando em junho. Daqui a pouco está segundo semestre. Segundo semestre não anda processo de impeachment, não tem como. Ano que vem é ano de eleição. Acabou completamente, não tem chance. O que vai acontecer aqui realmente é o que eu falei para vocês, que eles vão tentar tornar o cara inelegível. Isso é agora a prioridade do pessoal lá, por quê? Se eles conseguirem tornar o cara inelegível, facilita tudo. Isso é o que eles estão querendo fazer. Eles esperam com essa CPI lá da Covid, puxar alguma coisa, gerar algum fator novo e alguma coisa para tornar o cara inelegível. Mas eu acho que nem isso vai acontecer, não. Mas vamos entender que essa reportagem aqui do... Eu estou dizendo aqui que no dia 27, na quarta-feira, na quinta-feira passada, ele fez a live semanal de um quartel do Exército. O Bolsonaro, vocês sabem, ele faz essas lives toda quinta-feira, coisa e tal. Tem lá um... Tem bastante gente, o pessoal assiste mesmo as lives dele. E segundo o pessoal, segundo esse especialista da TV Cultura, especialistas em Direito, Dizem que usar dependência pública para ato político pode configurar crime e não sei o que lá. E, de fato, para ato político pode configurar crime. Agora, a questão toda é, a live é um ato político? E veja, quando ele faz a live, ele mora lá no Palácio do Planalto, né? É a casa dele, ele está fazendo a live dali. Isso é um ato político? Em tese, qualquer coisa de um político é ato político. A questão que tem, em termos constitucionais, é você estar se aproveitando do ambiente público para fazer política. Isso é que é o vedado. Dizer que ele usou uma cadeira, ele sentou numa cadeira, numa mesa, e ligou uma câmera, que essas lives são tudo leves, é tudo com celular, coisa e tal. Que diferença faz isso? Ou seja, usar uma cadeira e uma mesa para sentar para fazer a live. Não tem lógica nenhuma. Por mais que o cara queira forçar a barra aqui, ele forçou muito a barra nesse caso, né? O que se entende como a vedação constitucional seria, evidentemente, alguém usar uma coisa, como, por exemplo, a Dilma usou os Correios para fazer campanha, lembra? Ela usou os Correios na eleição de 2014 para distribuir santinhos. Aquilo foi um crime de responsabilidade, porque ela usou realmente o patrimônio público, usou um órgão público para fazer política, para mandar santinho de campanha. Isso daqui, o fato de ter usado a cadeira e a mesa para sentar ali, para fazer uma live, poxa, peraí, né? Vamos combinar. Não tem lógica nenhuma. Mas nada disso importa, porque aquilo que eu já falei para vocês, a questão toda do impeachment não tem nada a ver com o fato, o direito em si. A parte de direito da coisa é muito leve, porque no final das contas quem vai julgar o impeachment é o Congresso, e o Congresso vai julgar de acordo com a política. Então, no final das contas, a coisa toda é muito simples. Você não tem essa situação de, ah, é crime, não é crime, não sei o que lá. O que a Dilma fez é, era crime? Lógico que era crime. Evidentemente que era crime. Eu já falei para vocês, eu como libertário não me importo nem um pouco com corrupção. Dinheiro depois que saiu do meu bolso, que o governo já me roubou em termos de impostos, não importa para onde é que vai. Pode ser gasto do jeito que eles acharem é melhor, não faz diferença se é roubado, se é corrupção, para onde é que vai. Até porque, na verdade, se for para a corrupção é até melhor, porque não vai financiar violência contra outras pessoas. Então, até prefiro que o dinheiro seja gasto com corrupção. Mas o fato é, se você olhar a letra da lei, lógico que a Dilma cometeu crime. Mas foi isso que levou o impeachment dela? Não. Ela já tinha cometido N crimes antes disso. Então, no final das contas, o impeachment é puramente político, e é algo que só vai para frente em caso de realmente haver esse interesse. É lógico que o pessoal espera que no final da CPI tenha o relatório da CPI, certamente vai ser bombástico, vocês podem esperar isso. E eles esperam gerar uma comoção grande, coisa e tal. Eles ainda têm esperança de tirar Bolsonaro antes, não tenha dúvida. Eu acho que hoje em dia não tem mais chance. A chance que eles tinham era o início desse ano. Perderam quando perderam a eleição do Rodrigo Maia lá na Câmara. Depois disso, não teve mais chance. E agora fica muito pouco tempo para isso. E eu vou explicar por que eles querem ainda tentar tirar o Bolsonaro ou tornar ele inelegível. Pela questão simples de que o presidente tem muita força em ano de eleição. A gente já está quase no meio do ano, já está caminhando para o final deste ano de 2021. Um processo de impeachment não é um processo rápido. Por mais que o pessoal queira fazer, queira agilizar as coisas, não acontece rapidamente. E ano que vem é ano de eleição e olha o que acontece. Como eu falei, o presidente tem muita força em ano de eleição porque quem está na máquina tem muita condição, muita capacidade de ajudar, de ser ajudado por outros candidatos e coisa e tal. E com isso cria uma massa que é muito difícil no Brasil quem está na presidência não se reeleger. O caso clássico é justamente a Dilma. Como que a Dilma se reelegeu foi uma coisa assim. A popularidade dela já estava terrível e coisa e tal. Mas como ela tem esse apoio todo de um monte de candidatos em um monte de lugares e ela pode manipular esse tipo de coisa, ela conseguiu se manter. Mesmo supondo que Bolsonaro não faça toda a trambicagem que a Dilma fez na época, mas o mero apoio dele, a mera forma de poder apoiar com alguma política e coisa e tal, é claro que isso aumenta a chance do pessoal. E a gente está vendo isso acontecer claramente aí com até o Collor, né? O Collor nessa manifestação fez piadinha e coisa e tal. Gostaria de parabenizar os manifestantes, os participantes da manifestação de hoje contra o governo. As imagens mostram que foi obedecido cirurgicamente o distanciamento social de 5 quilômetros entre cada membro. Lindo, né? E o mais engraçado é o que eu falei. O pessoal responde aqui falando que não tinha muita gente, estava tudo aglomerado. Meu amigo, vocês estão ajudando o Bolsonaro fazendo isso, pô, tá certo? Então tinha muita gente, é, aglomeraram mesmo. É, tá vendo? É o que a gente está falando, esse vírus não é essa coisa toda, não. Esse negócio, pô, o pessoal está aglomerando. Se realmente fosse perigoso esse vírus, isso aqui, sinceramente, eu não sei de quando é que são essas fotos. Está cheio de fotos rolando por aí, que é foto de 2018, 2016 e coisa e tal. Mas mesmo supondo que seja de ontem mesmo, de anteontem, né? Eu só mostro o ponto que eu falei no meu vídeo de ontem, que o pessoal está aglomerando, o pessoal está mostrando que esse vírus não é essa coisa toda. Pois bem, mas o Collor não é o único, não. O Collor está apoiando o Bolsonaro e tem um monte de gente, um monte de outros deputados aqui lá do Nordeste que estão também bandeando para o lado do Bolsonaro porque eles estão percebendo duas coisas. Primeiro, a popularidade do cara está alta. Não adianta, esse pessoal tem acesso a pesquisa muito maior do que essa. Não é essas pesquisas bestas de Ibope, Ibope nem tem mais, né? Do Datafolha, do Vox Populi, coisa e tal. Não são essas pesquisas bestas que eles vendem para a gente, que eles dão de graça para a gente, dizendo que... fazendo campanha política, na verdade, né? Eu já falei sobre isso também em outros vídeos, né? Essas pesquisas são feitas para influenciar, não tem outro objetivo. Se estão te dando de graça uma informação dessa, é porque querem que você pense em alguma coisa. Não é porque estão te dando de graça alguma coisa, não. De forma alguma. Então, esse pessoal tem acesso a pesquisas que eles pagam por isso. Eles sabem que tem a popularidade real, que são pesquisas muito mais fortes, muito mais consistentes, né? E aqui, aí o pessoal do UOL está chorando aqui, lógico, dizendo que ele vai fazer maracutaia para apoiar políticos, não sei o que lá. Não, não precisa fazer nada disso. Só o fato de ele estar do lado do Bolsonaro já ajuda. Pergunta para o Dória. Como é que vocês acham que o Dória ganhou o governo de São Paulo na última eleição? Ganhou com o Bolsa Dória, meu amigo. É isso daí. É muito tranquilo essa situação. O Bolsonaro ainda tem uma popularidade muito alta, e chegando próximo à eleição, isso começa a criar uma massa crítica, porque você vai ter mais políticos apoiando ele, porque querem o apoio para os cargos de deputados e governadores, e coisa e tal que vai ter agora nessa eleição. E quanto mais gente apoiando ele, automaticamente você acaba tendo muito mais defesa, tendo muito mais palanque, tendo muito mais voz. Então, é por isso que o pessoal da oposição está muito preocupado, por isso que eles ainda têm alguma esperança de ter um impeachment, uma coisa e tal. Porque é aquele negócio, é o que eu falo também, se a Dilma tivesse continuado, não tivesse o impeachment da Dilma, dificilmente Bolsonaro teria sido eleito em 2018. Provavelmente, teria uma força muito grande o PT ainda, para fazer um sucessor ou fazer alguma coisa diferente ali, acabaria não tendo essa oportunidade. Para quebrar o governo do PT, o impeachment da Dilma foi muito importante. E é lógico, é a mesma coisa que o Dória precisa. Vocês sabem, eu já expliquei aqui também várias vezes, o PSDB é o grande prejudicado com Bolsonaro, ao contrário do que muita gente acha, que é o PT que saiu perdendo nessa história. Não, o PSDB foi o grande prejudicado. Mas, meu amigo, não tem essa não. A chance que eles tinham era o início desse ano. Agora é muito difícil. O que eles vão investir vai ser tentar fazer o cara ficar inelegível, através de alguma coisa aí com essa CPI, vão puxar algum coelho da cartória. Veja, eu não estou dizendo que eles não possam tentar o impeachment, não. Pode ser que eles tentem o impeachment, pode ser que eles tentem algum crime comum, o STF, o pessoal do STF acusar Bolsonaro de um crime comum. Mas aí vocês sabem, né? Se acusar ele de um crime comum qualquer, eles têm que encaminhar isso para a Câmara, para a Câmara votar a admissibilidade da investigação sobre o Bolsonaro. E aí, nesse caso, cai no mesmo problema. Enquanto a Câmara estiver a favor do Bolsonaro, enquanto eles estiverem ali, a coisa não anda, a coisa não vai passar. Bom, enfim, é o que eu estou falando. A coisa está mais desesperada a cada dia para o Dória. Estamos prestes a ver, muito em breve, Bolsa Dória voltando de novo. Afinal, está arriscado o Dória sequer se conseguir se reeleger no governo de São Paulo. Vai ser engraçado isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.